Puxa menino, repertório novo do Rodrigão Papai Vem bem-vindo e fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Que tem porra de verdade, aumenta o som do paredão Vem bem-vindo e fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Que tem porra de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior é foda Bora tomar uma, bora beber, bora Galera do interior é foda Respeita bebê, que pra curtir não tem hora E a galera do interior é foda Bora tomar uma, bora beber, bora Galera do interior é foda Respeita bebê, que pra curtir não tem hora Isso é Rodrigão Papai Chama, menino Vem bem-vindo e fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão Vem bem-vindo e fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior é foda Bora tomar uma, bora beber, bora Galera do interior é foda Respeita bebê, que pra curtir não tem hora Galera do interior é foda Bora tomar uma, bora beber, bora Galera do interior é foda Respeita bebê, que pra curtir não tem hora Chama a menina Isso é Rodrigão Papá Repertório novo do Rodrigo Silva Papá Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira voar Da queda em boi pesado e escalar o mocotó Dançar de rosto colado e tomar banho de suor Beber cerveja gelada, tira o gosto com batom É forró, aperta o play e abra a mala e sobra o som Ei, 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 boiada Fela o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvi dia, mas ao menos é só não troco por nada Ei, 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 boiada Fela o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvi dia, mas ao menos é só não troco por nada Chama a menina Isso é Rodrigão Papá Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira voar Da queda em boi pesado e escalar o mocotó Dançar de rosto colado e tomar banho de suor Beber cerveja gelada, tira o gosto com batom É forró, aperta o play e abra a mala e sobra o som Ei, 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 boiada Fela o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvi dia, mas ao menos é só não troco por nada Ei, 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 boiada Fela o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvi dia, mas ao menos é só não troco por nada Repertório novo do Rodrigão Papá Chama menino, esse é Rodrigão Papá Eu acho que não Não dá pra suportar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo com nome Tromão Parreio, Lácio e o Velho Gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e rodão de viola Meu pai de fora e meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Chama menino Ao vivo papai Deixei meu cachorro de nome dourado Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo com nome Trovão Parreio, Lácio e o Velho Gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e rodão de viola Meu pai de fora e meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Chama menino E o telefone de contato é 92 45 82 91 Chama mais um aí papai Meu parceiro nenê da W estúdio gravando tudo ao meio Eu sei que você fala por aí que não Juro é que é de pedras o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama bagunçada Da sopa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caio na noitada e viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar Chama menino Eu sei que você fala por aí que não Juro é que é de pedras o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Não era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama bagunçada Da sopa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caio na noitada e viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar Chama menino Chama menino Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Puxa menino Grava aí meu patrão nenê da WN2 Faz tempo que a gente tá ficando Marcando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama E quando a gente tá na cama Ele liga parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Repertório novo do Rodrigão Papai Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Júnior Bahia na guitarrinha papai Estou robre Isso é Rodrigo Silva ao vivo papai Eu convidei a mulherada pra dançar No rela, 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 bucha Correla o peitinho nela O rela tá gostoso na cama de Gabriela Passei a noite inteira no forró Eu convidei a mulherada pra dançar No rela, 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 bucha Correla o peitinho nela O rela tá gostoso na cama de Gabriela Passei a noite inteira no forró Eu convidei a mulherada pra dançar No rela, 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 bucha Correla o peitinho nela Correla tá gostoso na cama de Gabriela O rela tá gostoso na cama de Gabriela Passei a noite inteira no forró Ao vivo papai Rodrigo Silva no forró Rodrigo Silva no forró Júnior Bahia na guitarrinha Eu convidei a mulherada pra dançar No rela, 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 bucha Correla o peitinho nela Correla tá gostoso na cama de Gabriela Passei a noite inteira no forró Eu convidei a mulherada pra dançar No rela, 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 bucha Correla o peitinho nela Correla tá gostoso na cama de Gabriela Passei a noite inteira no forró E a polícia começou a xingar E pense meu amigo esse forró tem que parar E a polícia começou a xingar E pense meu amigo esse forró tem que parar Eu convidei a mulherada, é só no desmantelo vai A rela, bucha Correla o peitinho nela Correla tá gostoso na cama de Gabriela Passei a noite inteira no forró Eu convidei a mulherada pra dançar No rela, 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 bucha Correla o peitinho nela Correla tá gostoso na cama de Gabriela Passei a noite inteira no forró A bruta do mela Vai Meu patrão nenê da WN estúdio gravando tudo ao fim Vamos tocar mais um aí menino Rodrigo Silva no forró Gravando ao vivo Gravando ao vivo É bagaceira É bagaceira Ela gosta da zoada Ela gosta da zoeira Eu chego na boate Já encontro ela Toda turbinada cheia de uísque Red Bull Eu chamo pra dançar E balança bumbum Balança bumbum E balança bumbum Balança bumbum Balança bumbum Gravando ao vivo Pra galera curtir dançar É bagaceira, é bagaceira E ela gosta da zoada, ela gosta da zoeira É bagaceira, é bagaceira E ela gosta da zoada, ela gosta da zoeira Chego na boate, já encontro ela Toda turbinada, cheio de uísque e Red Bull Eu chamo pra dançar e balançar bumbum Balançar bumbum, balançar bumbum Eu chego na boate, já encontro ela Toda turbinada, cheio de uísque e Red Bull Eu chamo pra dançar e balançar bumbum Balança bumbum, balança bumbum Vai! É amor Ao vivo! Um alôzão todo especial Ao meu amigo Ney Galera de São Paulo Chega mais um, hein, menino? Rodrigo Silva, virou! Diz aí, minha galera Aonde que vocês estão? Pra curtir o pancadão Manda localização E pra tomar toda cachaça Sei que não falta dinheiro Eu não sei vocês Mas hoje eu estou solteiro Bora tomar uma Bora tomar uma Bora, bora, bora tomar uma Bora tomar uma Bora, bora, bora tomar uma Bora tomar uma Bora, bora, bora tomar uma Vai! Gravando ao vivo, papá Vem! Diz aí, minha galera Aonde que vocês estão? Pra curtir o pancadão Vai! Manda localização E pra curar toda cachaça Sei que não falta dinheiro Mas eu não sei vocês Mas hoje eu estou solteiro Bora tomar uma Bora, bora, bora tomar uma Bora, bora, bora tomar uma Bora, bora, bora tomar uma Bora, bora tomar uma Bora, 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 bora tomar uma Manda localização De vocês e pra mim vai Travando ao vivo Vamos tocar mais um aí Rodrigo Silva Viva! Viva! Ela queimou arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho Diz que a culpa é minha Ela ronca demais, mancha minhas camisas Dá até nojo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, cê sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor, é pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor, é pavor É minha, cuido mesmo e pronto e acabou Ainda bem que acabou, meu amigo Cê acha que eu sou benção, é? É, galera Ela queima o arroz, quebra copo na pia Tropeça no sofá, machuca o dedinho, diz que a culpa é minha Ela ronca demais, mancha minhas camisas Dá até nojo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, cê sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor, é pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor, é pavor É minha, cuido mesmo e pronto e acabou Ainda bem que acabou, meu patrão Você acha que eu sou besta, hein? Galera de gameleira Alô, meu patrão, Zé Leal Ao vivo Vamos gravar mais uma apaixonada Gravando ao vivo Vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa Olha a luz e tá ouvindo sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Prometa que vai ser um bom rapaz Estela diz, é bem, cê pega e vai E não solte nunca mais E não solte nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça Se você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Ao vivo Alô, meu parceiro Mildão Meu parceiro Diego Vai ficar olhando, vai levar Essa joia pra sua casa Olha a luz e tá ouvindo sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Prometa que vai ser um bom rapaz E se ela diz, é bem, cê pega e vai E não solte nunca mais E não solte nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Gravando ao vivo Vamos gravar mais um apaixonado E essa é nossa Vi meu parceiro Júlio Bahia Mandou avisar que ninguém tomba papai Hoje eu lembrei de você Tava louco pra te ver Tão apaixonado Eu te amei pra valer Mas você não quis me ouvir E foi se entregar pra pessoa errada Você machucou demais meu coração E só você não quis me ouvir Me entreguei nas fantasias da ilusão E o amor que eu tinha em mim Eu te dei Você não presta, eu sei Agora já é tarde pra voltar Pra outro você pode se entregar Vai com Deus Eu já cansei de tanto me enganar Procura alguém que possa te amar Como eu te amei Gravando ao vivo Hoje eu lembrei de você Tava louco pra te ver Tava louco pra te ver Tão apaixonado Eu te amei pra valer Só você não quis me ouvir E foi se entregar pra pessoa errada Você machucou demais meu coração Só você não quis me ouvir Pergulhei nas fantasias da ilusão E o amor que eu tinha em mim E o amor que eu tinha em mim Eu te dei Você não presta, eu sei Agora já é tarde pra voltar Pra outro você pode se entregar Vai com Deus Eu já cansei de tanto me enganar Procura alguém que possa te amar Como eu te amei De-re-re-re-re-re De-re-re-re-re Vou gravar mais um apaixonado Essa é nossa Alô meu patrão, Bilcer 3 Segurei no pão Você tem mais uma vez Eu já insisti Mas tudo deu errado Se eu te machuquei Me perdoa por favor Fico num passado Mas vou te procurar Preciso lhe explicar Não vai fugir de mim Agora vai dar certo Essa solidão Essa solidão Preciso pôr em mim Tentei mais uma vez Eu já insisti Eu já insisti Mas tudo deu errado Se eu te machuquei Me perdoa por favor Me perdoa por favor Abre essa porta Eu não aguento mais Não vai fugir de mim 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 É na sola da bota É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara e manda embora a solidão Solte o grito na garganta É na sola da bota E no compasso dessa dança Bate ainda, bota no chão Solte o grito na garganta É na sola da bota E no compasso dessa dança Bate ainda, bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara e manda embora a solidão Vem, vai Ao vivo Meu patrão Zé Leal, segura Zé Leal, vai Solte o grito na garganta É na sola da bota E no compasso dessa dança Bate ainda, bota no chão Solte o grito na garganta É na sola da bota E no compasso dessa dança Bate ainda, bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bate o sorriso na cara e manda embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e manda embora a solidão É hoje que eu não voto lá em casa, papai Isso é Rodrigo Silva ao vivo É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Abra o seu coração e deixe de cara amarrada Barre o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavogada Barre o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavogada No lombo de um bom cavalo, no corrido do jumento Venha se juntar a nós, não tenha constrangimento No estralo da ferradura, deixa a poeira subir Cavogada é festa boa pra quem quer se divertir Cavogada de verdade, cavogada é terapia Cavogada é amizade, cavogada é alegria Cavogada é minha grande paixão Cavogada é o que eu mais gosto na vida Não vejo a hora de voltar, dou partida Cavogada nos causa grande emoção Cavogada nos causa grande emoção É hoje, é hoje É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Abra o seu coração E deixe de cara amarrada Barre o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavogada Barre o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavogada No lombo de um bom cavalo, no corrido do jumento Venha se juntar a nós, não tenha constrangimento No estralo da ferradura, deixa a poeira subir Cavogada é festa boa pra quem quer se divertir Cavogada de verdade, cavogada é terapia Cavogada é amizade, cavogada é alegria Cavogada é minha grande paixão Cavogada é o que eu mais gosto na vida Não vejo a hora de voltar, dou partida Cavogada nos causa grande emoção Cavogada nos causa grande emoção Baila a fila, pessoal Vamos lá de dois em dois A presença tá bonita e a cerveja vem depois No trote, galope, carreira, subida e descendo a ladeira E é hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Deixa comigo Vamos tocar mais uma Isso é Rodrigo Silva ao vivo Vem tá no clima, escuto o batidão Tá tocando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, Piauí e Maranhão Só toco meu CD, a nova sensação Vem tá no clima, escuto o batidão Tá tocando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, Piauí e Maranhão Só toco meu CD, a nova sensação Valeu, 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 moçada De todo o faredão, que toca o meu CD No carro de som, valeu, 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 moçada Que bota pra moer, que toca o forró Rodrigo Silva com você Parcela da Bahia, meu CD tá estourado E toma, e toma, e toma, e toma Suringado, as piriguete vem dançando Veja só o rébolado E toma, e toma, e toma, e toma Suringado Parcela em São Paulo, meu CD tá estourado E toma, e toma, e toma Suringado, as piriguete tá dançando Veja só o rébolado E toma, e toma, e toma Suringado Ao vivo Entra no clima, escuta o batidão Tá tocando no Brasil, em toda região Distrito Federal, Piauí e Maranhão Só toco meu CD, a nova sensação Entra no clima, escuta o batidão Tá tocando no Goiás, em toda região Distrito Federal, Piauí e Maranhão Só toco meu CD, a nova sensação Valeu, 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 moçada De todo o paredão E toco meu CD, no carro de som Valeu, 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 moçada Que bota pra moer, que toca o forró Rodrigo Silva com você Parcela na Bahia, meu CD tá estourado E toma, e toma, e toma Suringado, as piriguete tá dançando Veja só o rébolado E toma, e toma, e toma Suringado Parcela em São Paulo, meu CD tá estourado E toma, e toma, e toma Suringado, as piriguete tá dançando Veja só o rébolado E toma, e toma, e toma Suringado Alô, meu patrão, Desi Segura, Desi Vou gravar mais um Apaixonar Isso é Rodrigo Silva Ao vivo Um coração apaixonado Que sofre bastante E eu daria a minha vida Pelo beijo seu Eu ligo o som do carro E passo pro lugar marcante Lembrando dos lindos momentos Que a gente viveu E quando você tá tão longe Machuca por dentro Eu lembro do seu rosto lindo E o seu adeus E com uma cerveja na mão E você na memória Eu vou voltar pra casa agora O dia amanheceu Meu Deus Tira ela do meu pensamento Eu já vivi demais de tempo Mas ela não quer sair Garçom Desce cachaça e cerveja Hoje eu vou virar a mesa E hoje eu não saio daqui E hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Hoje eu vou virar a mesa E hoje eu vou virar a mesa Isso é Rodrigo Silva Ao vivo Um coração apaixonado Que sofre bastante E eu daria minha vida Pelo beijo seu Eu ligo o som do carro E passo pro lugar marcante Lembrando os lindos momentos Que a gente viveu E quando você tá tão longe Machuca por dentro Eu lembro do seu rosto lindo E do seu adeus Com uma cerveja na mão E você na memória Eu vou voltar pra casa Agora o dia amanheceu Meu Deus Tira ela do meu pensamento Eu já vivi demais de tempo Mas ela não quer sair Garçom Desce cachaça e cerveja Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui E hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Hoje eu vou virar a mesa Arroa, mulher malvada Gravando ao vivo Taca o pau nesse molequinha e vai Vista Rodrigo Silva ao vivo Tá chegando no corral É o molequinho múio tirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar a logueira aqui Só para arregadar pra nós Do mole molinho Novo sol 무� AJDA Vai chegando É o molequinho múio tirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar a logueira aqui Só para arregadar pra nós Do mole molinho Novo sol precis AJDA Vai molequinho Vai moleque, malimali Vai moleque, malimali Esvan o malimali Vai chegando no forró, é um molequinho no tirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar logo ele aqui só para requebrar pra nós No mole molinho novo só que só dá nós Vai chegando, é um molequinho no tirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar logo ele aqui só para requebrar pra nós No mole molinho novo só que só dá nós Vai moleque, vai moleque, mole moli É só no mole molinho Júnior Bahia na guitarra Só segurando na madeira Este é nóis, viu?